Tudo bom, pessoal? Pacientes com nódulos de tireoide malignos ou suspeitos são encaminhados para cirurgia. Uma dúvida bastante frequente é o tipo de cirurgia que é mais apropriada para cada caso. Existem duas opções de procedimento. Uma é a tireoidectomia parcial, a tireoide, para quem não está familiarizado, é uma glândula no formato de uma borboleta. Então imagine os meus dois polegares, assim como se fossem os lobos, cada um metade da tireoide. Uma das opções de cirurgia é a tireoidectomia parcial, em que se opera só o lado da tireoide que está doente. Então, por exemplo, aqui está o nódulo, então sai essa metade da tireoide, a outra permanece. E o outro tipo de cirurgia é a tireoidectomia total, em que se opera a tireoide inteira, sai toda a tireoide de uma vez. Quando que é mais apropriado fazer um tipo de procedimento ou outro num paciente com diagnóstico de nódulo maligno ou suspeito de malignidade? Via de regra, nódulos que têm menos de um centímetro, é aceito que a tireoidectomia parcial, ou seja, que sai só metade da tireoide, é um procedimento apropriado. Já nódulos malignos com mais de quatro centímetros, a tireoidectomia total é o procedimento mais apropriado. Nódulos que vão, que estão entre um e quatro centímetros, existe bastante debate de qual seria a abordagem mais apropriada. Tanto que a gente sempre discute com os pacientes as possibilidades terapêuticas, dependendo de cada caso. Citar um exemplo. Um paciente, então, que fez uma punção e veio suspeito de câncer de tireoide num nódulo de um e meio centímetro. A função da tireoide desse paciente é normal. O lobo contralateral, ou seja, o outro lado da tireoide, não tem evidência nenhuma de lesão. Não tem nenhuma suspeita de doença metastática em linfonodos ou em outra parte do corpo. Então, para esse paciente, uma tireoidectomia parcial, ou seja, retirar metade da tireoide, poderia ser um procedimento interessante, desde que o paciente esteja orientado apropriadamente de como é feito o seguimento depois. Já um paciente com um nódulo maior, por exemplo, um nódulo de 3 centímetros, que tem nódulos no outro lado da tireoide, o nódulo é suspeito. O paciente com idade mais avançada, paciente com hipotireoidismo, com alguma disfunção, pode ser mais interessante fazer a tireoidectomia total, ou seja, tirar a tireoide inteira. Existem vantagens e desvantagens em cada um dos procedimentos nesse grupo intermediário. A principal vantagem de fazer uma tireoidectomia parcial é para ela ser um procedimento mais simples. Então, você mexe de um lado só da tireoide. Para quem não sabe também, na anatomia da tireoide, a gente tem dois nervos que a gente chama de laringeus recorrentes, que eles enervam as cordas vocais. Então, quando um desses nervos é lesado, a pessoa pode ficar com a voz roca. Quando os dois são lesados, essa pessoa pode, inclusive, precisar de traqueostomia. Apesar de ser uma complicação pouco frequente da cirurgia, ela pode acontecer. E quando se opera um lado só da tireoide, é menos provável que ela aconteça. Outra complicação bastante frequente é o hipoparatireoidismo. Atrás da tireoide, a gente tem, na maioria das pessoas, tem quatro glândulasinhas, que são as paratireoides. Essas glândulas produzem o PTH e controlam o metabolismo do cálcio. Em cirurgia, na tireoidectomia, é frequente, pela proximidade anatômica da tireoide, da vascularização, diminuiu o fluxo sanguíneo para essas glândulas e o cálcio do paciente que faz a cirurgia baixar logo no pós-operatório, de forma transitória, e alguns pacientes desenvolvem hipoparatireoidismo definitivo pós-procedimento. Esses pacientes acabam tendo que tomar análogo da vitamina D ativa, o calcitriol ali, e o carbonato de cálcio para a vida inteira. Então, operam a tireoide e acabam, às vezes, tendo uma complicação que é um pouco chata, inconveniente de tratar. Essa discussão de qual a melhor opção de cirurgia, ela sempre deve ser discutida com o médico endocrinologista, com o cirurgião que vai operar, porque dependendo da rotina do cirurgião, da rotina do médico endocrinologista que vai acompanhar, e também do caso do paciente, das preferências do paciente, pode-se optar por um tipo de cirurgia ou outro. Tá certo, pessoal? Então, resumindo, né? Nódulos com menos de 1 cm, via de regra, tireoidectomia parcial. Nódulos malignos, né? Então, nódulos malignos com mais de 4 cm, tireoidectomia parcial. E nódulos entre 1 e 4 cm, deve ser individualizado o tratamento, né? De acordo com o caso de cada paciente, tá? A maioria dos profissionais, entre aspas agora, assim, entre parênteses, fazer um parênteses aqui, a maioria dos profissionais acaba optando pela tireoidectomia total, né? Porque até algum tempo atrás, as diretrizes eram bem agressivas com relação ao tratamento do câncer de tireoide. Então, existia essa recomendação de que a cirurgia boa era a tireoidectomia total, né? Mas à medida que foi se evoluindo no conhecimento, foi se estudando mais, se observou que alguns pacientes, em alguns pacientes, a tireoidectomia parcial, né? Ela pode ser bastante apropriada, bastante conveniente para o tratamento do câncer de tireoide. Certo? Quem gostou do vídeo, eu peço que curtam, que compartilhem, né? Isso aí ajuda a informação a chegar a pessoas que precisem, né? Também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tiver alguma sugestão de assunto que gostaria que eu abordasse, pode escrever nos comentários, eu sempre leio, tá? Esse vídeo não foi de nenhum comentário do YouTube, foi uma dúvida de uma paciente que me procurou no consultório essa semana ou semana passada. Tá certo, pessoal? Era isso, um abraço e até a próxima.